Galera, já estamos quase no fim do expediente da CBF dessa terça-feira e até agora eles não tiraram o nome do senhor Jefferson Ferreira de Moraes dentre os escalados da partida do Botafogo contra o Red Bull Bragantino. Isso não é possível! Coloca a força desse cidadão aí na tela, produção. Eu quero convocar todos vocês a marcarem as suas postagens nas redes sociais da CBF, pedindo afastamento de pelo menos as partidas envolvendo o Botafogo desse cara aí. É inaceitável que uma rodada depois de roubar o fogão, esse cara seja escalado de novo. Aliás, o que o Mufarrete vai fazer na CBF? Tomar cafezinho? Comer biscoito? Faça-me o favor, né? Mas hoje eu também quero falar sobre o nosso próximo comandante. E eu não tô falando do Ramão Dias, não. Eu tô falando do filho dele, Emiliano Dias, que estará à frente do elenco alvineiro nessa primeira semana. Segura aí! Fala, torcida gloriosa! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você já é inscrito, já conhece o nosso conteúdo, deixe um like aqui nesse vídeo e ativa o sininho pra você receber todas as nossas notificações, tá bom? E se você não é inscrito e está assistindo esse vídeo, não perde tempo não. Já se inscreve aí e nos ajuda a chegar a 20 mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero falar um pouco sobre o Emiliano Dias, o auxiliar técnico do Ramon Dias, que vai assumir o comando técnico do Botafogo nessa semana, porque o treinador vai fazer uma cirurgia simples. Não é segredo pra ninguém que o nosso futuro treinador é enérgico, de muita personalidade e tenha um currículo invejado. Mas e o Emiliano? Bem, ele já declarou algumas vezes que pretende ser treinador de futebol e que vê o pai como exemplo. Mas Emiliano Dias é responsável direto por Ramon ainda ser um treinador bem cotado no mercado. Muita gente compara Ramon Dias a Vanderlei do Xingu, mas o único problema na comparação é que o Lucha parou no tempo, né, gente? Já o Ramon se atualizou, buscou novas maneiras de entender o futebol moderno e isso tem o dedo do seu auxiliar e filho, Emiliano Dias. Portanto, galera, dá pra dizer que o Emiliano tem o curso firme do pai, mas a percepção de um futebol moderno e veloz. Até por ter dupla nacionalidade, né, gente? Pra quem não sabe, ele é italiano e argentino. Emiliano Dias gosta do futebol dinâmico e inteligente do estilo irmão, mas da disciplina, tática e força dos italianos. Bem, meus amigos, esperamos que a família Dias traga novos dias ao Botafogo. Porque do jeito que dá, não dá, né, gente? Sucesso ao Ramon na cirurgia e CBF. Tira esse cara do jogo de segunda-feira, né? Tenha vergonha na cara, pelo menos uma vez na vida. Ah, gente, tava tão nervosa que até esqueci de avisar a vocês. Essa é a última semana do concurso da Musa do Brasileirão. Então não deixem de votar em mim, tá certo? O link tá na descrição do vídeo. Vocês podem votar todos os dias. Um beijo da Pathy e saudações, alvinegras!